Música Hoje dia 12 de maio comemorado o dia do enfermeiro Estamos aqui no posto de saúde nova vida com toda a classe de enfermeiros aqui do posto Para falar um pouquinho mais sobre essa profissão que é tão querida entre todos nós Meu lado é a enfermeira Valdirene Valdirene, quantos anos você trabalha já nessa profissão? Na verdade vai fazer dois meses que eu comecei a trabalhar Olha, bem recente Isso, recente Você fazia o que antes? Trabalhei no conselho tutelar, mas em Rondônia, Nova Brasil E por que você decidiu ingressar na área da saúde como enfermeira? Porque eu gosto muito, eu adoro trabalhar na saúde Tá bom, outra enfermeira aqui, como é que é o seu nome? Nájila Nájila, quantos anos você já trabalha? Um ano Você gosta mesmo de trabalhar nesse ramo? Gosto, gosto sim Eu gosto porque eu queria entrar mesmo, porque eu queria aprender, né? Porque eu tenho uma criança especial, então eu queria aprender a cuidar dele E aí pra isso eu entrei na enfermagem Isso que te levou, então, a ingressar nesse ramo aí da saúde? Por causa do meu filho, que eu queria aprender e queria cuidar dele melhor Saber como lidar e eu quis estudar e tô trabalhando As enfermeiras fazem bastante coisa legal Elas ajudam a gente bastante Que nota você dá pra essa enfermeira aqui? Dez A Vera também é outra enfermeira Vera, quantos anos você trabalha já na saúde? Doze anos Doze anos? Já tá ensinando as meninas aí como trabalhar, né? É, o que a gente pode ajudar, a gente ajuda, né? Na medida do possível Você gosta de trabalhar nesse ramo? Se não gostasse, não estaria, né? Eu amo essa profissão Senão não tava, doze anos, né? Eu representando aqui a Secretaria de Saúde Venho mandar um abraço paterno para todos os profissionais de saúde Aqui da região, do nosso município Porque hoje é dia do enfermeiro Nós estamos na semana de enfermagem Que é do dia doze ao dia vinte Então, parabenizar esses profissionais Que sem eles a nossa saúde não seria nada Eles são a nossa porta de entrada aqui no município Eles são o acolhimento no posto Eles são os que cuidam E é muito importante para a saúde nossa Então, vamos parabenizar Um abraço Vejo especial também De toda a Secretaria de Saúde Hoje, né? O dia do enfermeiro É consagrado a semana da enfermagem, né? Este profissional que é essencial para a saúde Porque sem o enfermeiro não haveria o médico, né? O médico tanto que precisa do enfermeiro São os anjos do corredor, né? Então, eu quero parabenizar todos os enfermeiros Técnicos de enfermagem Os auxiliares de enfermagem Pela sua semana, né? Então, que essa semana Seja uma semana cheia de vitória Para todos os enfermeiros Muito trabalho Muita paz E muito amor no coração E que todos venham Venham a trabalhar de forma felizes E que venham a atender A toda a população de Cuniza Que tanto precisa destes profissionais Freely forever One day He's coming Oh, Glorious Day Oh, Glorious Day Glorious Day Oh, Glorious Day Glorious Day Oh, Glorious Day And…. Glorious Day Oh, Glorious Day Oh, Gl JESSICA were R Ephesians Org